A Lei Candi foi criada exatamente para incentivar as exportações brasileiras das matérias-primas, tanto as commodities agrícolas, minerais, os produtos, todos eles produzidos pela agropecuária brasileira. E isso vem incentivando muito o Brasil a ser mais competitivo lá fora. Então, por isso, a nossa produção agropecuária tem cada ano aumentado muito. Agora, os estados produtores acabam perdendo, porque a Lei Candi, através do Fundo de Compensação das Exportações, o governo hoje devolve o que quer e quando pode. Por isso, como relator da LDO no ano passado, pela primeira vez nós colocamos no orçamento já aquilo que era de obrigação do governo devolver para os estados e municípios esse ano.